Sejam bem-vindos à minha amostra. Eu sou Giovana, represento a sétima região tradicionalista e com base no tema proposto para a Ciranda nesse ano, Ritos, Criendices e Supertições, eu escolhi falar sobre os ritos afro-brasileiros, em especial o rito da oferenda com a linha de pesquisa dos pretos velhos. Quando eu realizei a minha pesquisa para o concurso regional, eu pude perceber que existem muitas peculiaridades de terreiro para terreiro. Por esse motivo, para o concurso do Estado, eu busquei expandir a minha pesquisa para mais algumas cidades em minha região para buscar como são realizadas as oferendas nas diferentes localidades. Eu busquei aprofundar os estudos na crença desse povo, supondo que por muitas vezes não é dada a devida importância à cultura negra, a qual, bem como as outras, auxiliou na formação do povo gaúcho. Antes de falar precisamente sobre a oferenda, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que são os ritos. O rito é um processo suscetível de estabelecer e de desenvolver costumes. É aquilo que o ser humano cria com o intuito de impressionar a divindade e obter algo a seu favor. Principalmente na religião, o rito representa um gesto de fé, é uma ponte para se comunicar com o divino. Na Umbanda, os ritos visam evocar o orixá ancestral e toda a sua hierarquia. E dentro da variedade de ritos que eu encontrei, eu busquei aprofundar os estudos na oferenda, que são os propiciatórios, que são aqueles que têm a função de tornar propício e conseguir algo a seu favor. Na pesquisa bibliográfica, eu encontrei que os sacerdotes africanos vieram para o Brasil, ainda como escravos, entre 1549 e 1888, e tentaram de uma forma ou outra continuar praticando suas religiões em terras brasileiras. Sendo que a religião, que é por eles cultuada, tem por base a natureza, que é o que eu busquei, de certa forma, representar aqui hoje. Quando os escravos vieram para o Brasil, eles eram proibidos de cultuar sua religião, tendo toda a questão também do sincretismo religioso com os santos da igreja católica. A Umbanda, ela foi criada no Brasil, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E ela, então, cultua a natureza. Os terreiros, que antes eu falei que existe muita peculiaridade de terreiro para terreiro, são as comunidades de vida em que a visão de mundo africana se mantém presente e viva. Tudo indica que no Rio Grande do Sul, os primeiros terreiros foram fundados na região de Rio Grande e de Pelotas, localidades onde mais tarde também acabaram surgindo as charqueadas. As oferendas, conforme eu pude perceber bem as minhas pesquisas de campo, elas são muito importantes dentro da religião. A oferenda é a prática de dispor comida em um lugar específico e para um fim especial. Segundo os entrevistados, uma oferenda, ela só vai ser bem aceita quando ela vir de um coração expungido de todo e qualquer pensamento ruim. Não adianta eu realizar uma oferenda desejando mal para outra pessoa, porque eles não vão, as entidades não vão me atender. E como a Umbanda cultua a natureza, a oferenda jamais pode agredir essa natureza. Por isso, como vocês podem perceber, essa foi feita em folhas de bananeira. E não pode ter plástico ou coisas que o meio ambiente demore muito para absorver. Dentro da oferenda ainda existem muitas entidades que podem ser realizadas, mas eu escolhi os pretos velhos, que são comemorados no dia 13 de maio, data em que foi assinada a Lei Áurea e a Abolição da Escravatura no Brasil. Aqui eu trouxe, então, alguns pretos velhos que eu consegui com as pessoas que eu entrevistei. Os pretos velhos seriam os escravos, que viveram nas senzalas, e que apesar que o julgo da escravidão, com toda a dor e o sofrimento que eles passaram, eles evoluíram espiritualmente, e eles estão aqui para ajudar todos aqueles que buscam o seu auxílio. Então, os pretos velhos seriam espíritos de caridade, principalmente de sabedoria, que toda pessoa que buscar o seu auxílio, ele vai ajudar. A oferenda que eu realizei, então, para o preto velho, na bananeira, as comidas seriam aquelas que eles tinham no tempo da senzala, que na verdade era aquilo que sobrava da Casa Grande. Não tinha nada de novo. Aqui, no caso, incorporou depois o pinhão, porque o pinhão é característico da nossa região. E as outras comidas são a cocada, porque eles gostavam muito, o bolo de milho, o café no coco, porque como vai para a natureza, não tem como eu colocar um copo ou algo que depois venha a prejudicar a natureza. Eu conversei com aproximadamente 25 pessoas. Todas as entrevistas foram muito importantes, mas tem algumas que eu gostaria de destacar. Uma foi com o Everton. O Everton é meu primo. A minha família, por parte de pai, cultua essa religião. E ele, bem seguidamente, realiza essas oferendas aos pretos velhos. E nesse ano, que o movimento nos presenteia com um tema tão amplo, como hits, crendices e superstições, eu busquei pesquisar um pouco sobre esse, que foi um tema que, confesso, sempre me instigou. Com o auxílio da tecnologia, não foi difícil marcar entrevistas com pessoas de outras cidades, como é o caso do pai André. O pai André, ele mora na cidade de Itapejara. Com o auxílio do meu pai, nós fomos até a cidade de Itapejara para que eu conseguisse entrevistá-lo. E ele foi o que mais me chamou a atenção, porque ele é o único dos entrevistados que mora num sítio que tem um nome, a Mata de Candeias, porque lá é a Mata dos Pedidos. Toda pessoa que vai até lá tem um pedido para fazer, uma oferenda para depositar ou até mesmo algo para agradecer. E sendo que ele mora num sítio, na natureza, ele tem toda a natureza ao seu favor para poder depositar as suas oferendas. Seja para os pretos velhos, na base do tronco de árvores frondosas, ou seja, por exemplo, para Oxum, que tem o sincretismo com Nossa Senhora Aparecida, que desceriam nas cachoeiras. Conversei também com o Sr. Dionísio, da cidade de Passo Fundo. Ele realiza sempre no dia 13 de maio uma festa em homenagem aos pretos velhos, normalmente com as comidas que também são feitas às oferendas. O Dionísio, ele entrou para a religião ainda criança, como a maioria dos entrevistados. E uma das minhas perguntas era se ainda existe preconceito com as religiões de matriz africana. E infelizmente, todos os entrevistados responderam que sim, que existe muito preconceito, sendo um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema. E nós, enquanto tradicionalistas, temos documentos que para nós são norteadores. E um deles é a Carta de Princípios. E a Carta de Princípios nos fala sobre a questão da liberdade religiosa como uma forma de diminuir todo esse preconceito que, infelizmente, ainda existe. E um dos principais objetivos da Mostra Folclórica é como nós vamos passar adiante todo aquele conhecimento que nós adquirimos durante esses dois anos de pesquisas e de entrevistas. Uma das maneiras que eu encontrei foi convidando uma das entrevistadas, a senhora Fátima Rosani, para realizar uma palestra na minha entidade, nos TG Unidos pela Tradição Rio-Grandense, onde ela falou sobre a religiosidade e, principalmente, sobre a cultura afro-brasileira. Eu tenho até aqui as fotos do evento para mostrar para vocês. Ah, e eu fiz tudo muito colorido, porque todos os congás que eu visitei, todos os terreiros, é tudo bem colorido. Aqui, as pessoas que eu entrevistei da minha família, o meu pai, o meu primo Everton, que eu falei, e também a minha madrinha. Aqui foi o evento que eu realizei com a senhora Fátima. E eu acredito que foi bem gratificante, porque todas as pessoas da minha entidade, que não tinham conhecimento sobre o assunto, acabaram conhecendo um pouco. Essa aqui, a Fátima e aqui as pessoas. E aqui é o pai André, que eu falei da cidade de Itapejara. E aqui é o senhor Dionísio, da cidade de Passofú. No livro, até, do Antônio Augusto Fagundes, o curso, ele trata sobre quais são as comidas que podem ser realizadas para as diferentes entidades, porque sempre vai mudar. Não vai ser a mesma comida. Seria impossível, por causa do tempo, falar sobre todas as oferendas que me foram apresentadas. Mas tem uma em especial que eu gostaria de destacar, que foi justamente o pai André que me ensinou. Que é um copo de água e uma vela branca. Porque ali tem todo o princípio da criação. Se nós depositarmos um copo de água e uma vela branca e oferecer aos pretos velhos e fazer uma oração pura e sincera, com toda a certeza eles vão nos atender. As oferendas são muito importantes dentro da religião. E elas são realizadas sempre com muita fé, amor e devoção. Era isso. Não sei se eu gostaria de ter alguma pergunta. O chapéu, o banquinho, a bengala dos pretos velhos. Tem simbolinha certa para fazer as oferendas? Não, não. E normalmente para os pretos velhos são realizadas na natureza, em um lugar aberto. Mas dependendo, se for um copo de água, se for só um café, uma broa de milho, que eles gostam muito, dá para colocar na base do congá. Deixa dois dias no terreiro e depois a broa de milho você pode comer. Depende da oferenda. Tem as oferendas que vão ficar, que podem ficar no congá. E tem aquelas que são depositadas na natureza, como é o caso dessa. Mas não fica na questão de quaresma? Não, normalmente durante a quaresma não são realizadas. Mas depende muito da pessoa, para que também que ela vai realizar a oferenda. Nos terreiros que eu fui, a maioria é nas terças-feiras. E foi bem gratificante poder ir para outras cidades da minha região. E até assim, para o Renato, não precisa ter uma estimativa exata, mas tem bastante terreiros, tem bastante centro? Tem, tem bastante. Carazinho, que é uma cidade razoavelmente pequena, acredito que tenha mais de 40 terreiros. Até porque é perto de onde eu moro, em Carazinho. Isso. E é uma coisa muito distante. E cachoeirinha. O pessoal acaba criando, por muito bem, para lá, se tiver um certo preconceito diante. Tem uma das entrevistadas, a senhora Marlene, que foi até que me emprestou os vetos velhos. Ela falou que quando ela começou a atender as pessoas, as vizinhas dela começaram a chamar ela de macumbeira, ou de coisas desse tipo. Também sendo um dos motivos para desmistificar todo esse preconceito que infelizmente ainda existe. É um instrumento. E a cidade de Cachoeirinha, até eu encontrei na pesquisa, que é a cidade que mais tem terreiros no Rio Grande do Sul. Cachoeirinha. Passo Fundo também tem muitos. Eu visitei apenas dois na cidade de Passo Fundo. Isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.